Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu não faça papel de lugar Pra não haver bate-boca dentro do salão Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu não faça papel de lugar Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando eu toco o samba, eu me tiro pra samba Você me diz não, eu agora tenho paz E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando eu paro o samba, bate em palma e pede e diz Você só dança com ele e diz que é sem compromisso É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu não faça papel de lugar Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando eu toco o samba, eu me tiro pra samba Quando eu toco o samba, eu me tiro pra dançar Você me diz não, eu agora tenho paz E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando eu paro o samba, bate o palma e pede e diz Quero ouvir você foi eu não faça papel de lugar É bom acabar com isso, não sou nenhum pai João Quem trouxe você foi eu não faça papel de lugar Pra não haver bate-boca dentro do salão Quando eu toco o samba, eu me tiro pra dançar Você me diz não, eu agora tenho paz E sai dançando com ele, alegre e feliz Quando eu paro o samba, bate o palma e pede e diz Quando eu paro o samba, bate o palma e pede e diz Quando eu paro o samba, bate o palma e pede e diz Vai batear, vai batear, vai batear, vai batear Vai batear, vai batear, vai batear Vai batear, vai batear Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de novo Tanto faz, eu quero amar, meu amor Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de novo Tanto faz, eu quero amar, amor 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 Obrigado.